Salve, meus queridos! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Café com Trading. Vamos para mais um estúdio de mercado aqui no Menins, onde vocês já sabem que eu deixo as melhores marcações de ofertas de demanda para que você também possa estar aplicando no seu gráfico, correto? Bom, então vamos lá sem delongas. Eu falei para vocês ontem sobre essa região aqui de demanda e sobre esta região de supply para que vocês estivessem antenados, certo? Também falei que isto aqui seria um possível fundo duplo, onde o mercado tomaria essa liquidez, só que o danado tomou a liquidez, mas não levou o preço aqui para cima, visto que aqui nós temos bastante liquidez para ser tomada e essa região aqui de supply para ser mitigada, certo? Então o mercado pode nos dar aí um change of character, principalmente time frame de um minuto, onde a gente pega as nossas entradas, seguindo o fluxo, seguindo sempre a tendência macro do 15 minutos, correto? Então hoje o mercado abriu na nossa zona de demanda, deixando aqui esse drop mais, vamos dizer assim, expressivo, rompendo o nosso fundo anterior, vindo na nossa zona, numa outra zona de demanda que estava destacado. teve muita gente que pegou aqui nesse spring, fecha fora e fecha dentro, tá? E levou o preço lá para cima, certo? O mercado deixou choke, change of character aqui de compra, bem visível em times frames menores, como nos 5 minutos e no 1 minuto também. Então, essa visão macro é para que vocês possam entender a movimentação do mercado. Nós estamos dentro de uma tendência muito forte de queda, onde os fundos estão sendo rompidos, mas não significa que não dará compras, né? Por isso que nós temos essas regiões de demandas, essas zonas muito fortes sendo marcadas e elas são respeitadas, mas você tem que saber como entrar, o momento certo de estar entrando ou no risk entry ou aguardando o change of character, certo? Então, quando o mercado já rompiu aqui, a gente já retira isso daqui e onde é que eu tenho uma região de supply interessante? Nessa região onde aqui no finalzinho aí da tarde, né? O mercado ele veio mitigar e olha só como respeitou essa região. Então, a gente tem essa região de supply, então vou deixar essa região. Temos, portanto, essa outra zona aqui de cima, só que essa daqui eu não considero tão forte assim, tanto que eu vou até retirar essa daqui, tá? Por quê? Isso daqui tem bastante liquidez, então isso daqui pode ser tomado, né? Então, essa região aqui para a gente é mais interessante, essa região de supply, caso o mercado vá buscar essa região de liquidez e, portanto, a nossa região de supply forte. Portanto, nós estamos novamente dentro desse range aqui, então vocês têm que ficar de olho nessa movimentação. Então, chegando aqui, aguardem o enfraquecimento da região, né? Para fazer uma venda, se o mercado ainda vai respeitar aqui, se não abrir com gap, né? Pode respeitar ainda aqui. E o que é que nós temos, né? Afinal de contas, nós temos essa perna, então o mercado está dentro dessa perna aqui, né? É impulsiva e essa alta, essa pequena alta, né? Esse rally é apenas uma correção, né? Se liguem, se liguem que o mercado é baixista, mas ele pode muito bem, olha o máximo, né? Sempre temos o máximo no mercado porque a gente sabe, principalmente o menino, que ele é fanfarrão. A origem desse movimento, nós temos a origem desse movimento aqui em cima, né? Nada impede desse índice vir fechar aí contratos, né? Nessa região aqui, que é a origem desse movimento, dessa queda mais próxima que nós temos do preço. E nada impede também do mercado. Chegou aqui nessa região, corrigiu muito mais do que 50%, mas nada impede de que ele vá cair novamente, né? Nada impede de que ele faça isto, visto que ele está fazendo o que, gente? Quebrando estrutura de fundo, né? Então, nós temos um bós, uma quebra de estrutura. Nós temos, portanto, cada vez mais topos e fundos a descendentes, né? Então, eu sugiro que vocês fiquem de olho aqui nessas regiões de supply e nessa região aqui, portanto, de demanda que eu vou retirar daqui. Vou deixar esse order block aqui, olha só. Vou deixar essa marcação aqui de demanda, tá? Mas lembrando que essa região de demanda vai estar enfraquecida no meu ponto de vista, né? Se o mercado quiser vir trabalhar aqui nessa região, é para romper esse fundo. Então, é legal ter aí, como disse o meu amigo Márcio hoje na aula, né? Como alvo, né? Como um alvo de uma venda, certo? Então, é isso, gente. Estas são as nossas regiões principais do mini índice aqui no 15 minutos. Prestem bastante atenção. Isso daqui é liquidez. liquidez, tá? Então, o mercado pode, novamente, induzir aí a galera ao erro, certo? Então, é isso. Se gostou do vídeo, deixa seu like. Bons trades amanhã. Tchau, tchau. Tchau.